E uma ótima notícia, agora você já pode assistir a programação da TV Ponta Negra Digital. Para acompanhar os nossos programas, basta sintonizar o canal 13.1 da sua TV ou dispositivo móvel. Um novo jeito de assistir a emissora preferida do povo potiguar. A TV que você escolheu, com uma qualidade que você nunca viu. Está no ar uma nova TV Ponta Negra, com imagens ainda mais reais. E um alcance ainda maior. A TV Ponta Negra, agora com sinal digital.